Agora em Cucuçu, 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, desta manhã do dia 27 de abril do ano de 2023. É o programa Show da Manhã, até as 11 horas e 30 minutos com você. E como havíamos anunciado, estamos recebendo neste momento aqui em nossos estúdios e você vai conferir através da nossa página no Facebook e também no YouTube, através da Rádio Cultura Canguçu, a nossa entrevista. E o nosso entrevistado está aqui conosco e com muito prazer, com muita alegria, estamos recebendo nesta manhã o empresário Alvarez Vergara. E nós estamos colocando aí os nossos microfones à disposição do Alvarez, Daniel Luiz, boas-vindas e um bom dia à Rádio Cultura. Muito obrigado, Mauro. Um bom dia a todos. Fonseca, que está aqui na mesa de operações, ao nosso amigo de muitos anos, o Geraldo D'Anenberg, que é o novo gerente da rádio. Também uma homenagem ao saudoso Gilnei Mussi, que nos deixou. A última vez que eu estive aqui era ele ainda, ainda conversei com ele. Mas, se Deus quiser, ele deve estar bem, porque era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra. E estamos aí, estamos aí prontos para... Bom dia aos ouvintes, que é a parte mais interessada, que sem os ouvintes não existiria a rádio, não é? Sim. Então, é isso aí. E também um bom dia a todos os amigos, principalmente o Alvarez, que é um dos proprietários de empresas de Canguçu, a empresa que é o Supermercado Vergara. Nós conversávamos hoje pela manhã e eu lembrava de quando eu vim aqui para a rádio, em 1983, a primeira vez que eu vim aqui para a rádio, depois já saí, voltei, idas e vindas, como se diz, eu lembro que o Supermercado Vergara é um dos mais tradicionais patrocinadores da emissora e talvez um dos mais antigos patrocinadores aqui. Eu lembro que eu trabalhava na parte comercial sempre elaborando textos. O Fenozino vinha me trazer um texto, olha aqui, o Vergara. E sempre aqueles textos também diários, de ofertas a cada dia e coisas assim. Então, são lembranças que a gente tem dessa empresa. E começou, hoje nós falávamos, o Fonseca lembrou o nome do seu Modesto, que era o teu avô. E depois o seu pai, o Juarez, que começou com o Supermercado Vergara, uma história que vem lá do interior, da glória. É, Mauro, eu queria primeiramente esclarecer uma coisa. Às vezes eu estou lá no mercado e chega alguém que não me conhece e olha para mim e diz assim, é tu que é o dono? E eu digo assim, não, eu não sou o dono. Vamos, como? Disseram que tu é o dono? Disseram, não, não, não. As pessoas têm que saber que na Terra, aqui, nesse planeta que a gente vive, a gente não é dono de nada. Nada nos pertence. Assim, os amigos ouvintes, a gente tem que ter a consciência que a única coisa que é verdamente propriedade das pessoas é a sua consciência, é o que está na sua mente, é o que tu faz, de bom ou de ruim. Essa é a verdadeira propriedade. Se o cidadão tem uma determinada empresa, alguma coisa, um campo, seja lá o que for, ele tem que ter absoluta consciência que aquilo ali é uma concessão que ele recebeu, dada por Deus e que tem prazo de validade aquela concessão. E o prazo de validade é até, às vezes, a morte da pessoa, o desencarne da pessoa, como nós, espiritualistas, espíritas, dizemos, o desencarne, que é quando a alma abandona a carne, o corpo físico, ou quando a pessoa, infelizmente, ela entra num processo de doença e onde ela não tem mais condições de dominar mais as suas ações, o que acontece muito frequentemente. Agora, voltando às nossas origens, tudo iniciou, meus amigos, assim, eu digo com muito orgulho que a nossa empresa é a empresa mais antiga do ramo alimentício aqui de Canguçu, salvo, assim, alguma... Claro, existem outras empresas, né, que... Mas eu diria, assim, que é uma das mais antigas aqui do nosso ramo alimentício aqui em Canguçu. Começou na década de 50. E eu não saberia, assim, que eu fui tomado de surpresa para a entrevista, eu não sei precisar a data que iniciaram as atividades, mas iniciaram na década de 50 com o meu avô, Modesto José Vergara. E aí o meu avô teve uma prole, né, teve filhos, e o meu pai, por exemplo, o meu avô, ele tinha... Meu pai chamava de bolicho. Bolicho. O meu avô tinha um armazém lá na Glória, na Glória, né, e aí começou a... Tinha muitos filhos, aí deu um bolicho para um filho, um bolicho para um gênero e tal, às vezes para algum conhecido, e aí ele tinha, eu diria assim, uma rede de bolicho no interior. E o meu pai, ele... Onde ele começou, foi... Foi na... Foi ali no Rincão dos Maias, ali, passando ali a Chacra dos Moreiras, né, onde hoje é uma escola. Acho que ainda é uma escola, não tenho passado lá, mas foi ali que meu pai tinha o comércio dele, que ele começou. Aí, posteriormente, o meu pai veio a casar, né, com a minha mãe, e o meu avô deu um munho para ele lá na Cuchilha dos Amaral, que era de propriedade do nosso saudoso e querido Pedro Bemic, e pelo que me falaram, acho que o Paulo, Paulo Bemic, o doutor Paulo Bemic, acho que ele está à frente lá agora, e lá foi onde? Era um munho, munho tocado a água, é uma cachoeira, muito bonito, por sinal, muito bonito, era um munho tocado a água, um munho de pedra tocado a água, e lá eu fui gerado, fui gestado e fui, e nasci. Então, eu sou um cidadão natural da Cuchilha dos Amaral. Cuchilha dos Amaral. Exatamente. Então, não venha me falar mal da Cuchilha dos Amaral para mim, porque não vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Aí, o meu avô vendo que a coisa precisava, assim, aumentar e tal, aí, no final da década, em meados da década de 60, veio a ser fundada uma empresa, Irmãos Vergara e Companhia Limitada. E aí, reuniu toda a turma, né? Aí, houveram desavenças e tal, e cada um tomou o rumo. Cada um salvando. É, e para o meu pai tocou o armazém. Era um armazém, né? E aí, o nome do armazém era Feira de Canguçu. E, que é lá na saída, lá da General Câmara, lá onde hoje é a clínica da minha irmã, a Cliniolhos, ali foi o armazém. Que, antes de ser ali, foi na esquina. Os mais velhos vão lembrar do seu... Bruno Bersh. Bruno Bersh, saudoso Bruno Bersh também. Que era... E foi ali, né? A esquina da General Câmara ou o General Osório? Da General Osório, com a Avenida 21 de Abril. Aquela esquina, ele fica na frente do monumento ali. Isso é, sim. Ali iniciou. Em frente ao Álvaro Manaus. Exatamente, exatamente. Bem ali, naquela esquina, onde era o seu Bruno Bersh. O seu Bruno era o pai do Aldo Bersh. E do Aldo Bersh, isso mesmo. O pai do nenê também, que já partiu, né? Teve outros filhos também. Bom, aí eles foram para ali, para o meio da quadra, né? Onde hoje é a clínica da doutora Maria Lúcia, que é minha irmã, Maria Lúcia Vergara. Que ela é oftalmo, né? Então, e ali meu pai encampou, né? Do lado tinha um depósito de produtos agrícolas, né? Que o pessoal, que a família, quando era da família toda, eles compravam e vendiam produtos agrícolas, né? Cebola, batata, alho, tomate, essas coisas, né? Tudo que vinha, que a terra produzia, milho, eles comercializavam. Mas aí se desentenderam e tal, separaram. E cada um tomou o seu rumo, né? E o meu pai ficou com o armazém. Isso aí foi no início dos anos 70. E aí ele tocou o armazém até 1984. Foi quando ele decidiu agarrar e construiu ali e tal. E a gente botou um supermercado. E aí o supermercado Vergara, né? Aí em 87 a gente colocou ali no centro, ali perto da rodoviária, embaixo do Hotel Telesca. Depois viemos a trocar para a frente da rodoviária. Ali na frente da rodoviária. E aonde, agora em 2000, final do ano 2019, eu já tendo ali o outro supermercado, que na época era preço bom. Aí eu achei que ficava um muito em cima do outro e resolvi fechar, né? Aí ficou só o preço bom. E ano passado, a gente se dando por conta que as nossas origens eram o nome Vergara, eu resolvi trocar o nome do supermercado. Troquei de supermercado preço bom para supermercado Vergara. Foi somente isso. Eu acho que supermercado Vergara era um nome mais tradicional e eu resolvi adotar esse nome. E é o nome que nós temos e é o nome que a gente vai... que a gente está tocando e que a gente vai seguir tocando, né? E aí o nome já familiar, né? O vínculo familiar. É tradicional também, né? E vocês têm, assim, agora falando do supermercado Vergara hoje, na General Câmara, também com a rua do Antaveno, né? De frente a fundo. Sim, sim, é um prédio de frente a fundo. E tem também, para a comunidade aí dos seus clientes, né? Um espaço para estacionamento também. Temos um estacionamento lá. Temos. Na esquina ali tem um estacionamento. Muito bom, porque hoje está difícil em Canguçu, né? A pessoa que vai fazer compras, achar um local para ter que ir longe para levar a mercadoria, né? E aí, Mauro, o interessante é que as pessoas se queixam, se queixam, se queixam, mas hoje dificilmente uma pessoa não tem um carro, uma família não tem um carro, né? Sim. Eu me lembro que o meu pai contava que quando nós morávamos lá na... Lá na coxilha dos Amaral. Diz que uma certa feita lá deu uma febre em mim. Eu era criança, não me lembro, né? Obviamente que eu não me lembro. E o meu pai teve que vir a cavalo em Canguçu para comprar, melhorar o infantil. Veja bem a diferença que é hoje, né? Como é nas coisas, né? Veja bem. E as pessoas hoje, elas se queixam da situação e não se dão... A gente não se dá por conta desses detalhes, né? De como era a vida na década de 60, 70, 50. O quão difícil era. E as pessoas hoje, Mauro, elas... Outra coisa é que elas não se dão por conta. Elas, quando encontram dificuldades na vida, a gente costuma muito atribuir a terceiros as dificuldades de encontrar. A culpa é do fulano, do Beltrano, é do presidente, é do governador, é do prefeito, é do vereador. Mas a gente esquece que o principal culpa está dentro de si próprio. Está dentro de si próprio. Nós somos os comandantes de nós mesmos. E as pessoas, elas têm uma tendência, muitas vezes, a ficar numa zona de conforto. E quem fica na zona de conforto, às vezes, as coisas acontecem, né? As coisas ruins, as dificuldades pegam. Então, a gente, quando está numa zona de conforto, isso é uma coisa que ninguém fala. Eu estou falando aqui e ninguém fala nisso aí. A gente tem que saber avaliar a nossa vida, tem que saber que a maioria das dificuldades que nós encontramos, elas têm origem em nós mesmos. E tem, em certa feita, uma pessoa, estava no local e dizia assim, quando você faz isso aqui, você se esquece, você está apontando para o outro, mas você se esquece que esse outro dedo está apontando para si próprio. Antes de você falar no outro, tem que pensar bem no que você está agindo, as suas ações. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, está muito materializado. As mídias, principalmente as mídias sociais, estão apressando tudo, tudo é instantâneo. E a gente esquece, a gente esquece de viver, de viver assim a nossa vida. A gente esquece que nós, que nós somos, isso aí, vou dizer uma coisa, 99% não tem consciência, que nós somos espíritos aprisionados num corpo físico. Esse corpo físico que você tem, muitas vezes a gente vê jovens se gabarem, se esmerarem em apresentar o seu corpo físico da melhor maneira possível. Estão aí as academias, a estética. E muitas vezes as pessoas esquecem que elas têm que aprimorar, é a mente. Elas têm que trabalharem, é a sua mente, é o amor pelo semelhante. Elas têm que trabalhar, muitas vezes, as mágoas, o perdão. Pessoal, o perdão, quando alguém te faz alguma coisa e você não perdoa aquela pessoa, e você tem ódio daquela pessoa, quem é que é o primeiro aprisionado, Mauro? É você mesmo. É você mesmo, está preso. Está preso naquele ódio, naquele desejo de vingança, aí a gente tem que soltar. Porque as pessoas esquecem que a lei aqui da Terra é uma lei muito falha. E a gente está vendo diariamente, pela televisão, pelas notícias, pelo rádio, que a nossa lei aqui é falha, mas a lei divina, aquela lei que vem lá de cima, essa não falha, meus amigos, ela não fala, ela não falha, ela é infalível, a lei de Deus é infalível. E está escrito na Bíblia, cada um segundo as suas obras. Então, qual é a dificuldade de nós termos uma obra boa? Qual é a dificuldade que nós temos em desejar o bem ao nosso semelhante, a amar as pessoas, a amar os animais, não fazer mal aos animais, não fazer mal a ninguém, as pessoas esquecem que o retorno... Existe uma lei, uma lei universal, pessoal. Uma lei universal, ela não é só aqui na Terra que ela existe. Essa lei, ela visseja no universo todo, é a lei do retorno. O que tu fizeres de bom, te retorna. E o que tu fizeres de mal, te retorna também. E as pessoas, elas seguem, assim, mudas, cegas e surdas a esse chamado. A um chamado que, para nós aqui, que é uma cultura ocidental, ele foi feito há dois mil anos. Há dois mil anos. Porque a religião, nós somos a maioria, 99% somos cristãos. Mas quem antecedeu o cristianismo foi o judaísmo. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e recebeu, foi a primeira transmissão mediúnica que nós temos notícia, quando recebeu os dez mandamentos, aquilo visejou por não sei quantos anos, até que surgiu, até que Jesus Cristo veio sobre a Terra, e Jesus, ele substituiu aqueles dez mandamentos por somente dois. Somente dois, pessoal. Só dois. Pensem bem sobre isso. Só dois mandamentos. Ama a teu Deus com todas as tuas forças e ama a teu próximo como a ti mesmo. Duas leis. Que difícil a gente seguir duas leis, não é, Mauro? Que dificuldade. É o amor, em primeiro lugar, e uma das coisas que você falava aí sobre o perdão. O perdão e a gratidão são coisas incríveis, não é? Porque muita gente, é muito fácil dizer assim, me desculpa, me desculpa. Aí tu erra de novo, me desculpa. Mas agora, me perdoa. Isso aí, e o outro, eu te perdoa. Então, são coisas que Cristo deixou para nós, através do quê? Do amor. É, quando o discípulo perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? E aí Jesus disse assim, a pessoa, o discípulo disse, sete vezes, mestre? Ele disse assim, não, meu filho. Sete vezes setenta e sete. Isso é uma metáfora. O que ele quis dizer com sete vezes setenta e sete? Que a gente tem que perdoar sempre. E aquela coisa, bateu na face esquerda, oferece à direita. Se a pessoa te pediu a capa, oferece a túnica junto. A pessoa te pediu para andar dez passos, anda dois quilômetros. Então, isso é... O que significa isso aí? Isso é a lei, é um termo, soltar. A gente tem que soltar as coisas ruins da nossa vida. A gente só tem que agregar, a gente só tem que se apegar às coisas boas. E as coisas boas, meus amigos, não são, muitas vezes, aquilo que a gente está enxergando. As coisas boas, elas são subjetivas. As coisas boas são essas duas leis. Que tu pode agarrar e desmembrar ela, ama a Deus, e ama teu próximo contimento, pode desmembrar em várias coisas. E aí o que acontece? O que a gente quer nessa vida aqui? Ser feliz. Aí eu vou perguntar assim, quem é que é feliz? Felicidade é o dinheiro? Então, o Bill Gates, o Elon Musk, são as duas pessoas mais felizes do mundo. Aqui no Brasil, e muitas vezes tu vê pessoas que são humildes, que moram em um lar humilde, tem uma família humilde, mas são felizes. E a felicidade, ela é muito simples. A felicidade é tu ter gratidão por tudo aquilo que tu tem, tu amar o que tu tem, não amar o que tu não tem, e tu ter perdão, tu viver uma vida, tu ser uma pessoa boa. Isso é que é importante. E aos olhos da nossa sociedade, uma pessoa, quando ela é boa, como é que ela é taxada? Ela é taxada de boca aberta, é bu... Sabe que uma vez eu perdi, eu estava levando um dinheiro no banco para pagar minhas contas, e um cidadão, Adriano é o nome dele, ele trabalhava lá, eu vou falar, ele trabalhava lá no... na APAI. O Adriano. O sobrenome dele eu não me lembro. E ele achou. o meu malote na rua. Eu perdi, eu botei na caminhonete e a porta ficou mal fechada, eu fui abrir a caminhonete, fechei, e caiu o malote. Tinha 24 mil reais dentro. E ele achou e me devolveu. E ele com ele? É. O que é que ele ganhou? O que é que ele ganhou, Mauro? Com Deus, né? Ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Tudo, 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 tudo. Ele ganhou tudo. A felicidade que ele ficou quando ele me devolveu foi uma coisa até como... Acho que ele estava mais feliz que eu. Porque ele estava com a felicidade do dever cumprido. E quantos que nós vemos por aí que deitam a cabeça nos seus travesseiros à noite para dormir e não tem a felicidade do dever cumprido? Quantos? É isso aí. São coisas que a nossa vida... O saber viver e sempre lembrar que existe um ser maior que nos leva a fazer coisas boas, como o Adriano fez. Então, ele dormiu tranquilo, como você diz, porque ele não pegou de ninguém. Ele devolveu e ficou mais feliz, como se fosse algo que ele tinha perdido. Sim. E ele... E quantos será que chegaram para ele e disseram... Mas, tu é um boca aberta. Tu era para ter pego, para ti. Ele é rico. As pessoas vêm e dizem... Ah, tu é rico? Como assim eu sou rico? Eu digo, eu sou rico, porque eu sou uma pessoa que eu não desejo mal para ninguém. Tenho saúde. Eu tenho saúde, tenho meus probleminhas, mas eu sou rico. Agora, rico de dinheiro, ninguém... Esse é o maior erro que as pessoas incorrem hoje, é ficar julgando as pessoas sem ter as informações necessárias. Eles chegam na pessoa e dizem... Ah, esse aí é rico? Ah, é rico? Mas tu não sabe o que ele deve, tu não sabe os problemas que ele tem, tu não sabe os problemas que ele passou. Sim. E uma das piores coisas que existem no nosso mundo é o julgamento. O julgamento e a maledicência. As pessoas têm que saber que há dois mil anos atrás foi dito o mal não é o que entra na boca, o mal é o que sai da boca. E as pessoas fazem maledicência, fazem julgamentos sem ter, muitas vezes, informação nenhuma. só pelas aparências. Ninguém sabe o que uma pessoa, muitas vezes, ela está passando, ninguém sabe. E aí tu julga. Sim. É muito complicado isso aí. Acontece. Mas a descomplicação, ela começa quando as pessoas tiverem consciência de que a gente não pode ser assim. nós estamos vivendo hoje um ramo comercial, uma hecatombe aqui em Canguçu, que foi a inauguração, eu vou falar do Krolof, né? Todo mundo preocupado, todo mundo, mas quem está preocupado, por que que lá, 10, 20 anos atrás, não correu atrás? Sim. Eles correram atrás, chegaram onde tiveram, né? Complicou a nossa vida, complicou, uns mais, outros menos. Mas temos que ter fé em Deus. Mas também tiveram o seu começo com dificuldade, também, com qualquer outro comerciante. Então a gente não pode agarrar e ficar amaldiçoando, a gente não pode ficar odiando, desejando mal. Não, faz o teu. Mauro, o principal problema da nossa humanidade é que as pessoas agarram e ficam cuidando dos outros e não cuidam de si próprios. Fica cuidando da lavoura do outro lá, esquece da sua. Esquece de capinar a tua lavoura. Lavoura do outro ali, não capina dele. Sim. Capina dele, bota adubo na dele, rega. Se tiver uma irrigação, bota água, deixa de olhar para a lavoura do outro, vai cuidar da sua. Tá certo. É isso aí. E a vida é assim, né? E nós temos que nos regrar sempre na palavra que Cristo nos deixou, né? Que a gente conversou agora há pouco, né? E nada mais, nada mais que a humildade, a sabedoria está em ter humildade e também o gesto de amor, né? Saber perdoar, ser grato àqueles que nos ajudaram. São coisas essenciais na nossa vida. se as pessoas tivessem a consciência do que significa gratidão, olha, gratidão é uma energia muito poderosa. Sim. Em verdade, sabe que eu estudo muito, né? Nos meus estudos eu tenho visto, assim, que quando a gente quer alcançar um objetivo, a única maneira que tem que alcançar aquele objetivo é tu te utilizares da gratidão. Porque quando tu envia para o universo, assim, uma informação, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo, o universo é uma coisa consciente. O universo que eu estou dizendo é Deus, pessoal. Deus. Tu está enviando para Deus carência. Tu quando dizes, ah, eu quero tal carro, eu quero tal carro, eu quero tal carro, e tu fica, todo dia que tu está assim, até tu sonha pensando no carro. O que que acontece? Tu está enviando para Deus, para o universo, a carência daquele carro. O que que o universo te devolve? A carência. Quando tu agradece, o universo, ele te devolve outra coisa, ele te devolve aquilo pelo que tu estás agradecendo. Então, parece uma coisa, parece uma coisa bem, bem, bem diferente, né? Mas Jesus, ele disse, foi Jesus que disse isso aí. Vamos ver se eu me lembro direitinho. Toda vez que tu agradeceres por alguma... Não foi bem com essas palavras, mais ou menos assim. Toda vez que tu agradeceres por uma coisa que tu queres, como se tu já tivesse, tu irás tê-la. Entendeu? Vamos ver. Toda vez que tu agradeceres por uma coisa, acreditando que tu já a tem, tu irás tê-la. Então, esse é um segredinho que ninguém fala. Ninguém fala. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia tem muita coisa. Muito bem, Alvereza. Olha, foi um prazer muito grande estar conversando contigo aqui. Poderíamos chegar horas e horas, mas sabe que rádio é tempo, é espaço, mas em outras oportunidades poderemos conversar mais um pouco e um pouco de sabedoria que o Alvarez nos traz junto à sua entrevista. E dizendo sempre que eu tenho comigo assim, que a gente deve viver o amor, porque foi isso que Cristo nos deixou. e se nós queremos ser um pouco parecido com ele, nós temos que viver isso. Muito obrigado, Alvarez, pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado à Rádio Cultura. Muito obrigado ao Geraldo, ao Fonseca. Estou enxergando eles aqui no aquário. Muito obrigado mesmo. É disso que eu gosto de falar. Eu gosto de levar a luz para pessoas, esperança e fé. É isso aí. Muito obrigado. Muito importante a sua entrevista. Agradecemos. E os nossos microfones sempre à disposição do amigo. Sempre que a gente precisar, vamos pialá-lo. Vamos ao Minuto Econômico com o Lucas Gulati na sequência. E retornaremos logo em seguida com a sequência do Show da Manhã. Cultura. A mais ouvida.